Farol de milha nessa L200 Triton ou também conhecido como farol de neblina são finalidades diferentes, porém não são todas as pessoas que tem essas informações antes que alguém comente alguma coisa nos comentários então o objetivo é mostrar pra vocês um acessório disponível pra sua L200 Triton é falar pra vocês que temos uma mão de obra extremamente capacitada e profissional pra fazer a instalação desse acessório no seu carro seu carro é zero e esse compromisso a DK136 tem com o cliente DK136 acessórios, a loja que tem prazer em atender